A Mônica agora é filho do corredor. Tudo não passou de uma tarde, A lembrança que ficou em rádio. Sim, eu vou contar Os dias de chuva pra lembrar. Lembrar que foi bom Quem no lugar mais alto vai te levar. Vim do corredor a tua luz Queimo os meus sonhos enquanto você me seduz. Ecos vão me fazer Olhar pra trás e te ver. E lembrar Que nunca vou chegar até você. E eu nunca vou chegar até você. Ecos vão me fazer Olhar pra trás e te ver. E lembrar Que nunca vou chegar até você. Eu nunca vou chegar até você. Nunca vou chegar até você. Eu nunca vou chegar até você. Eu nunca vou chegar até você.